Ofertas de quaresma, panelão! Um mês de boas compras e economia! Arroz Pato Sul, por R$ 17,99! Lombo ou Costelinha, R$ 16,99 o quilo! Linguiça Sadia Suína, R$ 14,98! Salsicha Hot Dog Pif Paf, R$ 6,98 o quilo! Bombons Garoto, R$ 7,99 para cliente mais panelão! Iogurte Itambé, R$ 3,49! Sardinha Gomes da Costa, R$ 3,69! Azeite Oliva Galo Extra Virgem, R$ 19,99! Bacalhau Site Lascas, por R$ 37,90 o quilo! Cerveja Antártica Pilsen Latão, R$ 2,89! Desodorante Rexona Aerosol, R$ 10,90 para cliente mais panelão! Fralda Pampers Super Sec Jumbo, R$ 22,90! Sabão Pó Omo Lavagem Perfeita, R$ 17,98! Baixe nosso aplicativo e confira mais ofertas! Panelão Supermercados, sempre mais pra você!